Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Que bom. Muitos amigos chegando. Hoje, dia 28 do 11, sábado bonito, ensolarado. Teremos o Evangelho com a Lumena. Na sequência, o encerramento com o Bruninho. Vamos esperar mais um pouquinho aqui para que possamos começar com os recados. Esperar com que mais amigos entrem na live. Boa. Bom dia. Bom dia. Muita gente chegando. Que bacana. É sempre uma satisfação a gente acompanhar a chegada dos amigos aqui. Que legal. Que bom, gente. Bom dia. Bom dia. Muito legal. Dona Joana. Bom dia. De longe aqui sou meio ceguinho para ficar. Nem Ana queria ficar forçando. Mais vezes quando dá para identificar um ou outro aqui. Bom dia, Marlene. Que bom, gente. Muito legal. Que bom. Bom dia, Andri. Bom dia, bom dia. Então, acho que dá para a gente começar já com os recados. Então, vamos lá, gente. Primeiro recado da manhã. Os plantões no Acaminho da Luz, de segunda a sexta-feira, continuam das 9 às 17 horas e aos sábados das 9 às 15, tá? Então, no plantão, lá no Acaminho da Luz, você pode se associar ao Clube do Livro, você pode retirar os seus livros, você pode realizar os acertos de contribuição, tanto para o Centro quanto para o Nosso Lar. Você pode fazer a compra das máscaras, né? Que estão lá disponíveis. Você pode também, apenas de segunda a sexta, também frequentar a livraria e adquirir um exemplar para presentear ou para que você possa, né, continuar o seu processo de aprendizado. Então, visitem a nossa livraria de segunda a sexta-feira. Chegaram as agendas e cadernos para 2021. Então, aproveitem também. Agenda é uma coisa que a gente, às vezes, fala, poxa, eu acho uma coisa muito bacana, né? Independente dos controles eletrônicos que nós temos hoje, você sempre ter uma agenda em papel, assim, eu acho um negócio muito legal. E o caderno, então, nem me... Assim como eu posso dizer, adoro escrever também. Então, é legal você adquirir os cadernos do Centro, que vem sempre com uma qualidade, assim, ímpar, né? Aproveitem. Campanha Minha Urna faz o bem. Então, assim, atingimos a meta. Conseguimos, aí, digitar no último mês 50 mil notas. O desafio aqui é manter, né? Então, contamos com a colaboração de todos na arrecadação dessas notas sem CPF. Continuo entregando lá na rua Managé, número 78, tá? Isso foi uma empreitada, né? Um desafio tão legal que todos compraram e que todos, sabe, chamaram a responsabilidade e a gente conseguiu chegar lá. Que excepcional. Muito obrigado. A casa agradece demais esse desafio cumprido. Agora, o desafio, ele se coloca no sentido de manter, né? Essas 50 mil notinhas, no mínimo, a cada mês. Campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja, né, nas nossas redes sociais a necessidade do momento entregar na rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda à sexta-feira. Nas nossas redes sociais também são disponíveis os nossos dados bancários para as doações de dinheiro, tá? Identificar o depósito apenas para o nosso controle. Tá ok, gente? Então, continuem também colaborando com a arrecadação, com essa necessidade de alimentos aí para as nossas obras sociais. Quarto recado, temos a campanha de arrecadação para presentear as crianças do CCA com as camisetas, tá? Tem um número aqui, mas parece que a Rosa tinha atualizado. Aqui tem 3.560 reais já arrecadado, mas era quase 4.600 reais. Parece que falta menos de 2.000 reais para que a gente possa finalizar com o objetivo de arrecadar 6.460. Então, existe um post específico para essa campanha de arrecadação para que a gente possa presentear com as camisetas as crianças e o dado da conta, é uma conta específica no Bradesco, também está disponível nas nossas redes sociais. Então, contamos muito aí com o apoio de vocês. Agora, falta pouquinho para a gente finalizar essa arrecadação total e presentear essas crianças. Quinto aviso, participe da comemoração, essa aqui é bem legal, da comemoração virtual de Natal do Centro Espírita Caminho da Luz que vai acontecer no dia 20 do 12 pelo YouTube, tá bom? Aproveite os horários de plantão da Secretaria e vá até lá, até o dia 4 do 12, no Caminho da Luz e deixe uma mensagem em nossa árvore de Natal. Montaram uma árvore de Natal muito bonita, tem uns coraçõezinhos, vai lá, deixe uma mensagem e pendure na árvore, tá? E a gente pede que leve que vocês tragam uma foto, como se fosse uma foto do tamanho de uma folha A4 e deixe, deposite numa caixinha que está ao lado da árvore porque essa foto nós vamos utilizá-la para colocarmos como plateia virtual no evento do dia 20 do 12. Então, enquanto o evento estiver acontecendo, em alguns momentos nós vamos visualizar todas as fotos ali como se fosse a presença de cada um de nós no evento ali presencialmente, vai ser super legal, tá? Então, faça isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A foto pode ser preta e branca ou colorida, tá? A gente só pede que você vá até lá e deposite essa foto para a gente. Nessa caixinha que a gente vai utilizar para colocar no evento. Só aí, é o que colocou, que a sua foto estará estampada na plateia, ok? Continuamos recebendo doações para o Mercado Ar no Caminho da Luz, tá? Então, isso aqui também é muito importante, as doações para o Mercado Ar podem ser entregues lá no nosso centro. São esses os recados. Vamos, agora, antes de começarmos aqui com a nossa oração inicial, vou chamar a minha amiga, a nossa amiga Lumena, para que ela possa já começar com as orações. Lumena, já achei antes do Evangelho. Olá, minha amiga, tudo bem? Prazer em revê-la. Igualmente, prazer em revê-la aí, forte e saudável, com a graça de Deus, né? Muito obrigado, graças a Deus, muito obrigado. Muito bom te ver, viu? Obrigada aí pelo convite e a oportunidade. Muito obrigado, é recíproco, viu, minha amiga? Antes da gente começar, eu vou colocar o nosso hino, eu faço essa oração inicial e o Evangelho fica contigo, tudo bem? Linda essa árvore atrás de você aí, não? Que laço linda, tá bonito já. No clima de Natal, né? Coisas da Tia Adri. Linda. Bom dia, pessoal. Agradeço aí as vibrações e os bons dias calorosos, viu? Obrigada. Agradeço aí as vibrações e os bons dias. 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 O trabalho e os bons dias. Agradeço aí as vibrações e os bons dias. Agradeço aí as vibrações e os bons dias. Agradeço aí as vibrações e os bons dias. Eles são emissões e os bons dias. Agradeço aí as vibrações. Mestre Jesus, Mestre Jesus, que teus ensinos te façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Seja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Marco, quando estiver chegando na hora de eu parar, você me avisa, por favor? Pode ficar tranquilo. Eu te dou um sinal. Beleza, então. Então que esse clima de evangelho, um dia tão bonito, um sol, possa envolver os nossos corações e permitir que os amigos espirituais estejam conosco, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do evangelho de Jesus. E esse tema, né, o desafio de ensinar que o caminho fácil pode não ser o melhor. Eu creio que quando eu li esse tema, quando a Lúcia passou pra gente, eu acho que não me ative de quão difícil ele é, né? E foi uma semana, assim, bastante desafiadora e no fim eu acabei concluindo que a gente todo dia vive esse desafio de ensinar que o caminho fácil pode não ser o melhor. No entanto, eu fiquei pensando, né, o que é o caminho fácil e o que é o caminho difícil? Eu não sei se, quando a Lúcia pensou esse tema, ela, do que exatamente ela gostaria que abordasse, mas tudo que me veio à mente me fez buscar informações que não existe um caminho fácil ou um caminho difícil, que existe um caminho certo, né, e onde, né, que nós vamos encontrar esse caminho certo. Então a proposta do evangelho de hoje é a gente percorrer algumas informações que nos mostrem o caminho certo. E aí cada um de nós, com a nossa experiência, né, com as nossas reflexões, com as nossas ações, vamos trilhar esse caminho ou de uma maneira que para nós pode ser mais fácil, ou de uma maneira que para nós, individualmente, pode ser mais difícil. Nós já acho que batemos o recorde aí de mais de 200 lives do evangelho, não é? E nós temos visto que os companheiros colocam para nós aquilo que é certo fazer. Às vezes a gente insere algumas sugestões de como fazer, mas esse evangelho de Jesus vem nos mostrar que é o caminho certo a percorrer. Então no livro dos Espíritos, isso sempre esteve na minha mente essa semana, e ao longo dos evangelhos a gente pôde ver que foi reforçado, no livro terceiro, Kardec traz para a gente as leis naturais. E lá na pergunta 614, ele fala o que a gente deve entender por lei natural. Então ele diz, os Espíritos respondem que é a lei divina, é a lei de Deus, a única e verdadeiramente necessária que a gente precisa para conquistar a felicidade. E a gente só não é feliz quando dela se afasta. Essa resposta, essa pergunta eu acho tão importante, porque ela já vai nos norteando o caminho, né? Então eu quero o caminho certo a percorrer, então eu preciso entender as leis divinas. Entendendo as leis divinas e estando caminhando junto com elas, me referenciando a partir delas, eu vou estar no caminho certo. Aí na 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, olha só que interessante a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Gente, tem barulho de carro passando aqui na rua, vocês deletam, tá? Eu vou tentar falar mais alto. Aí ele diz, tá tranquilo? Obrigada. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que querem pesquisá-las são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, se eu entendo, aprendo, né? Tomo conhecimento de que as leis naturais são as únicas que necessariamente, verdadeiramente, eu preciso para ser feliz, para caminhar certo, à medida que eu vou me aproximando de conhecê-las, de entendê-las, de praticá-las, eu vou ampliando a minha compreensão. E à medida que eu amplio a minha compreensão, eu vou trilhando esse caminho mais certamente, mais seguramente, com confiança. Mas é um processo individual, porque ele diz, alguns compreendem de imediato, tem mais aproximação com a lei, estão mais dispostos a compreender a lei divina, praticá-la, mas a gente pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos compreendê-la. Todos nós vamos conseguir interiorizar as leis divinas. Todos nós vamos conseguir caminhar na rota certa. Aí ele fala, onde está escrita essa lei? E está escrita aqui, na nossa consciência. Por isso que, no fundo, no fundo, a gente sabe qual é o caminho certo a trilhar. Independente de nós termos facilitadores nesse percurso ou não. Mas, no fundo, no fundo, nós sabemos o que é certo a fazer. No fundo, no fundo, nós sabemos que caminho nós devemos trilhar. E aí ele pergunta, para a gente ir construindo um raciocínio, qual o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servi-lo de guia e modelo? Então, a resposta é ver de Jesus. Não tem jeito, né, gente? Então, ele começa lá com a lei divina e chega em Jesus. Por que ele chega em Jesus? Porque ele fala, os espíritos respondem para Kardec, a doutrina que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. E Jesus falou, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Num diálogo com Pedro, assim, onde Pedro tinha dúvidas, Jesus disse para ele, se você quiser conhecer quem me enviou, você tem que me conhecer. Você tem que me entender. entender Jesus, o processo do entendimento, da sua lei, de todo o evangelho que ele nos traz, vai trazendo essa aceitação, vai trazendo essa consciência do caminho certo a seguir. Só para a gente lembrar, né, o livro terceiro traz as leis divinas, então é a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, completando a décima, lei da justiça, da caridade e do amor. Olha que legal, esse ano, a evangelização e a infância, a infância e juventude do caminho da luz, está trabalhando junto às crianças, já era, já contemplava no cronograma, essas leis divinas, essas leis naturais. Então, a cada mês, a cada semana, né, na verdade, a cada aula que as crianças têm, ou as videoaulas que estão sendo produzidas, vem trazendo isso que a gente precisa aprender para caminhar na rota certa, né, para caminhar próximo àquilo que nos traz a felicidade, verdadeiramente e unicamente é o que a gente precisa, aprender sobre essas leis divinas e buscar interiorizá-las. Então, não só as crianças, né, o sábado tem essa característica de nós falarmos o evangelho à luz da doutrina espírita, sempre focando, né, a questão das crianças, mas nós adultos precisamos disso, sem dúvida nenhuma, né, é que quando a gente aprende desde pequeno, nós temos um facilitador aí nesse caminho. Então, o aprendizado do evangelho de Jesus, dessas leis divinas, desde a terrindade, ele se torna um facilitador para a medida que a gente for crescendo, à medida que a gente for percorrendo o nosso caminho de evolução, a gente tem mais convicção, mais segurança e mais confiança de que a gente está no caminho certo, né. Aí eu queria falar sobre duas leis, né, para a gente exemplificar aqui um pouco e trazer mais próximo à nossa realidade. uma é a lei da adoração, é a primeira lei que o capítulo traz, então ele fala lá na 649, fala lá é ótimo, nada formal, cada deck pergunta, dois pontos, ele fala o que é a lei da adoração, qual o objetivo, né, quatro perguntinhas, mas aí ele fala assim, o que é a lei da adoração? É a elevação do pensamento a Deus, por meio da adoração a alma se aproxima de Deus, olha que coisa linda, gente, que coisa necessária, né, então eu estou entendendo nessa primeira lei natural, uma das que eu preciso para ser feliz, verdadeiramente preciso para ser feliz, é elevar meu pensamento para conversar com Deus, é quando a minha alma se aproxima de Deus, então ele fala da prece nesse capítulo, né, que a prece é agradável a Deus, porque é a forma que a gente aprende de agradecer, de pedir, de reconhecer as bênçãos da nossa vida e fazer essa conexão com Deus, então a gente pode ter uma conexão discada ainda, né, daqueles que não compreenderam, como disse anteriormente os espíritos, a necessidade da gente elevar o pensamento e conversar com Deus, como a gente já pode ter compreendido dessa necessidade e aí a nossa conexão já está no 6G, Marco, você que sabe aí tudo, né, se comove, o wi-fi da gente tem uns 200 mega aí disponível e a gente está assim full time em conexão com Deus, né, aí nas 660, ele fala assim, a prece torna o homem melhor? Kardec pergunta, e os espíritos respondem sim, fortalece a confiança contra as tentações do mal. Ora, caramba, eu fico pensando, né, se a gente tem esse conhecimento, é um conhecimento que vai nos fazer caminhar na rota da nossa evolução de uma forma melhor. Então, conclui-se que nós precisamos aprender a orar, nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e dentro do nosso contexto, nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem isso, né, então, enquanto nós estivermos ensinando os nossos filhos a elevar o pensamento e fazer essa conexão com Deus, nós estamos ensinando aos nossos filhos caminhar melhor, caminhar no caminho certo. Queria fazer um parênteses aqui, né, porque eu sempre falo isso para minhas irmãs, eu tenho quatro sobrinhos, mas eu não sou mãe, né, então, às vezes a gente aborda alguns assuntos e é evidente que o vínculo da paternidade, ele traz uma intensidade para essa relação que quem não tem falta, né, se abstrair um elemento aí, como por exemplo, da emoção, mas nós estamos aqui, não chegamos no como, nós estamos no que, né, então nós estamos no caminho que é certo, então o caminho certo, diante do que nós ouvimos a partir das orientações dos espíritos, é nós ensinarmos os nossos filhos a orar, ponto, né, não tem discussão, isso é fácil e difícil, nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, mas nós já sabemos que esse é o caminho certo, beleza? Queria dividir isso com vocês. Outra lei é a lei do trabalho, né, então, na lei do trabalho, os espíritos esclarecem a KADEC, a todos nós, que qualquer ocupação útil é um trabalho, né, essa é uma referência importante, a gente viu aí ao longo da semana algumas colocações, tem visto através do evangelho e tem visto no nosso dia a dia toda uma preocupação, por exemplo, com formação profissional, mas ele diz lá que todo trabalho é útil, né, e ele fala trabalho de todas as ordens, não só o trabalho material, é isso que nós estamos fazendo hoje, e a gente vem fazendo ao longo de todo esse período, ouvindo as lives, preparando as lives, cuidando do nosso espiritual, é um trabalho, é um trabalho útil, porque nós estamos cuidando da nossa alma, né, e aí ele fala que o trabalho é um meio de aperfeiçoar a inteligência, beleza, então, se nós queremos que o nosso filho, que aqueles que convivem conosco, individualmente, nós queremos aperfeiçoar a nossa inteligência para trilhar esse caminho, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter uma ocupação útil, então, não é uma ocupação de grande expressão, de grande notoriedade, que vai nos render financeiramente muito dinheiro, não é isso que os espíritos estão nos ensinando, é algo que seja útil, é importante a gente ter isso para valorizar inclusive os gostos que individualmente cada um tem, as aptidões, os talentos, né, e não ingerir de uma forma forçosa, junto àqueles que nós temos a responsabilidade de orientar, mas permitir que ele possa transformar os talentos, as habilidades em algo útil, né, e à medida que nós estamos aperfeiçoando a inteligência é um processo natural, a inteligência vai nos ajudar, a inteligência é um facilitador nesse caminho certo que nós temos que seguir, então, além da lei da adoração que nós pudemos dar como exemplo, o trabalho é algo útil, é algo necessário, é algo certo que nós precisamos realizar e ensinar os nossos filhos a realizarem também, então, eu vejo lá na minha casa, por exemplo, posso estar o meu sobrinho pequenininho, e isso deve acontecer em muitas casas, porque as mães fazem isso, então, a criança aprende a tirar o prato da mesa, aprende a compor a mesa, então, a gente, desde pequenininho, pode ir dando para a criança atividades, assim, trabalho, não é trabalho escravo, não estamos falando disso, é ensinar a criança a ter uma ocupação para que ela possa desenvolver a inteligência, a gente aprendeu a arrumar a cama, com certeza nós aprendemos, mas quantos de nós adultos levantam hoje e largam lá a cama sem arrumar, porque a gente esqueceu, será? É bom pensar nisso, mas é um trabalho, então, a gente se habitua a realizar e todos os bons hábitos a gente deve manter, sem dúvida nenhuma, fazer o nosso trabalho com amor, né? Amor é um elemento, assim, que hoje a gente, a gente só, quando cita, reforça, porque a nossa consciência já entendeu que ele é importante. Aí, na pergunta 681, olha que legal, né? Kardec pergunta, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha que resposta inteligente, né? Que os espíritos dão para Kardec? Certamente, mas ele fala, assim como os pais devem trabalhar para os seus filhos. Ora, aqueles pais que não trabalham pelos filhos, como querem que no futuro os filhos trabalhem pelos pais? Se nós estamos falando de exemplo, então, dentro desse caminho certo, que é ter uma ocupação útil, nós precisamos ter uma ocupação útil. Ora, os pais trabalham, aí chegam no final do dia reclamando. Quantos reclamam do trabalho, né? Às vezes a gente não é cuidadoso, entendo, né? Que às vezes nós estamos assim, com a paciência esgotada, realmente o dia foi tenso, mas é da nossa função, é do nosso dever, nós precisamos pensar nisso, né? Porque senão, sempre nós vamos ter atenuantes para alguns comportamentos que acabam ficando viciosos. Então, quantos pais chegam e reclamam do trabalho, né? Estou com o saco cheio de trabalhar, esse trabalho me irrita, e aí, como aquilo repercute na criança? Como ela vai entender que trabalho é algo útil? Como ela vai entender que eu preciso fazer o trabalho com amor, se a referência que ela está recebendo é de que o trabalho é esse saco, que o trabalho irrita, desgasta. Então, olha os cuidados que a gente precisa ter e as reflexões que a gente precisa fazer. Mas continuando na resposta, então, vou voltar. Certamente, assim como os pais devem trabalhar com seus filhos, por isso, Deus fez do amor de seus filhos e do amor paterno um sentimento natural. Olha só, era disso que eu estava querendo falar. Pais e filhos, naturalmente, já vem com uma, acho que com uma tecla, quando a criança nasce, esse amor é um amor natural. Então, por isso Deus fez do amor e de seus, por isso Deus fez do amor de seus filhos e do amor paterno um sentimento natural. Para que, por meio desta afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente. isto é muito frequentemente ignorado em vossa atual sociedade. Ora, eu quando li isso, ele fala para ir no item 205 que fala da reencarnação que a Rosa abordou brilhantemente na sua última live. Então, se nós estamos em família, naturalmente vai haver um sentimento que nós precisamos alimentar, que é o caminho certo, para que a gente entenda essa fraternidade, para que a gente estimule essa fraternidade dentro do lar. E aí, estimulada a fraternidade dentro do lar, quando as coisas forem acontecendo na sua naturalidade, no momento onde os pais não poderão mais cuidar dos seus filhos, a vice-versa vai ser natural. eu fico pensando naquelas famílias onde cada um segue a sua profissão e acabou. Quantos irmãos dentro de um mesmo lar são prósperos? Tiveram a oportunidade de estudar, aproveitar o estudo e outros nem tanto. Mas, o caminho certo que os pais dentro desse contexto e cada um de nós precisa fazer é ter uma ocupação útil. E aí, nós vamos trabalhar esse conceito da ocupação, do trabalho, da utilidade, do ensinamento, do exemplo dentro do lar, para que possa repercutir nesse crescimento que a gente quer para os nossos filhos. E aí, eu lembrei, lembrei dos apóstolos, eles acolheram o convite de Jesus para poder divulgar o evangelho. Mas, todos trabalhavam. todos tinham uma profissão. Paulo, quando saiu daquela condição um pouco mais confortável, entre aspas, financeiramente em que ele se encontrava, ele foi, voltou para a sua profissão de origem que era tecelão. Todos eram pescadores, a grande maioria tinha a sua atividade e isso e isso não se desassociou de trilharem, de seguirem o evangelho de Jesus. Então, eu ter uma profissão, eu trabalhar, eu me dedicar a essas questões que parecem que tem um resultado mais expressivo financeiramente, não caminha desassociado de eu cuidar do outro trabalho que é útil, que é cuidar da alma. Então, a gente vai aprendendo a fazer essas conciliações. Então, é isso que a gente também, dentro da proposta de trilhar o caminho certo, precisa compartilhar com os nossos filhos. Então, eles vão se dedicar aos estudos num determinado período, aí depois eles irão se dedicar à questão de aliar o estudo com a profissão, mas não pode prescindir de cuidar da alma, cuidar do espírito que é um outro trabalho junto. O caminho certo, né? É fácil? É difícil? Nós vamos ver um pouco mais pra frente, mas é o caminho certo que a gente entende que é necessário seguir. E assim com todas as outras leis, não é? A gente vai percebendo que o ensinamento vai trazendo pra gente essa reflexão de nós estarmos mais próximo da lei divina. E quanto mais a gente conhecer e trilhar, aí nós vamos com a nossa experiência, com a nossa vivência, entender se é fácil ou difícil. Não dá pra falar isso, gente, porque cada um tem, cada um é cada um, né? Um espírito que tem uma história, que tem algo a evoluir, que tem virtudes a conquistar, a aprimorar. então, são outros elementos que vão entrar nesse caldeirão como desafiadores ou como facilitadores. Mas a gente já viu que trilhar o caminho certo é uma atitude inteligente. Trilhar o caminho certo com o tempo vai se tornar um facilitador nessa trajetória. então é isso que é muito mais, né? Do que discutir se o caminho é fácil ou difícil é a gente interiorizar o caminho certo. Porque o que é fácil pra mim pode não ser fácil pro Marcos. O que é fácil pra ele e vice-versa. Pode não ser fácil pra mim. Porque nós vamos ter aí objetivos de evolução diferentes pra conquistar. Mas nós sabemos que trilhando o caminho certo não é isso? Nós vamos com certeza com segurança chegar nessa nossa evolução com sucesso. É isso que nós temos aprendido com os espíritos. Aí como fazer isso? Ah, eu não tenho receita de bolo. Nem quero me atrever a isso. Aí você fala assim ela não é mãe é fácil. É fácil mesmo não sou mãe. Mas eu penso que assim a gente precisa ter alguns elementos que precisam estar assim dentro de nós como um indivíduo que vai evoluir tem a responsabilidade sobre sua vida ou como um indivíduo que tem a responsabilidade sobre a vida dos outros que está hoje no papel de pai. Então, gente tem que estudar tem que ler tem que ouvir as pessoas que estudam sobre isso a gente tem que se informar. Assim, achar que se a pessoa está com dúvida se o como ela está fazendo isso está certo ela tem que buscar informações que vão dar segurança se a forma que ela escolheu como trilhar o caminho certo como ensinar o caminho certo como interiorizar o caminho certo está correto. o método que ela utilizou então eu quero dar um exemplo tem um livro vocês vão ver ao contrário mas chama Educação do Espírito Introdução à Pedagogia Espírita do Walter Oliveira Alves ele tem vários livros ele desencarnou acho que há uns quatro anos mas é um estudioso na área esse livro tem um capítulo que fala assim as etapas do desenvolvimento então eu vou dividir com vocês uma informação só para vocês verem como conhecimento é relevante então eu tenho dúvidas o que eu faço eu vou buscar a informação aí a informação vai me nortear é isso é isso que eu quero exemplificar com isso então ele fala de Rudolf Lanz que é um pedagogo é que tem um método que chama Waldorf está no livro explicando mas é é o único método de pedagogia que mais se aproxima de olhar o ser humano como um ser integral tá e aí ele fala então aquilo que a gente fala né a pessoa não é só a matéria a pessoa é o espírito contemplado aí num corpo físico então a gente tem que olhar essa integralidade para poder tomar as decisões então ele fala assim ó ele destaca a importância da autoridade dos pais e professores junto às crianças desta idade qual idade? de 7 a 14 anos demonstrando que a autoridade nunca deve ser imposta à força mas deveria ser o resultado natural de um relacionamento baseado na veneração no respeito e no reconhecimento inconsciente das qualidades superiores do educador aí ele abre um parêntese e diz assim qualidades que esse deve realmente se esforçar em possuir então ora se nós queremos que nossos filhos tenham qualidades caminhem tranquilamente traçem a rota certa nós precisamos individualmente conquistar essas qualidades então é tendo essas qualidades é a força do exemplo moral né olha Jesus não é? é a força do exemplo moral então tendo essas qualidades naturalmente nós vamos expressá-las não tem como ser diferente e expressando essas virtudes essas qualidades que nós queremos para os nossos filhos por aqueles pelos quais nós somos responsáveis o que que vai acontecer? eles vão perceber isso na gente de forma natural e olha aqui ele fala com a riqueza das forças sentimentais que o jovem possui nessa faixa etária ele quer venerar ele quer encontrar figuras ideais ele quer amar gente é a faca e o queijo na mão né então se o jovem está disposto né se a criança está disposta é do espírito isso querer se referenciar com alguém querer venerar alguém querer amar alguém Deus colocou o pai lá na vida dele né os pais para que ele já tivesse essa referência essa informação é relevante ele vai ali e diz assim não poderia haver educação harmoniosa se o educador não fosse admirado e aceito como autoridade natural na base do amor aí ele diz assim olha só se a criança não encontra nos pais e professores essa autoridade sincera e leal boa e responsável que lhe dá segurança e que ela procura mesmo inconsciente como um ideal necessário ao seu desenvolvimento a criança buscará seus ideais nos heróis da TV ou em colegas mais velhos e pode acontecer de se identificar com o anti-herói as figuras violentas vingativas que a TV explora de modo irresponsável e danoso fala sério né gente fala sério aí a gente vê quantos de nós não vemos os nossos filhos admirar muito mais um super-herói da TV do que o super-herói que está em casa que trabalha 10, 12 horas por dia que chega alegre em casa que chega motivado que estuda que exemplifica que tem aquela virtude mesmo que inconsciente o filho está interiorizando então essa informação é relevante por que é relevante conhecimento porque se eu vou fazer aquela auto-reflexão se eu vou fazer aquele exercício de auto-conhecimento e vejo que eu não estou dando esses exemplos exercitando essa autoridade através do exemplo que é importante como é que eu vou conseguir que meu filho me veja como esse herói me veja como referência tem mais um trechinho só Marcos daqui que ele fala de uma idade um pouquinho mais avançada que é a adolescência então ele diz assim a gente saiu dos 7 a 14 e agora está entrando nos 15 aquela idade que todo mundo fala ai meu Deus é adolescente tem mais 5 minutinhos então tenho que correr mas dá tempo então ele fala assim que quando atinge 15 anos de idade o adolescente está apto a usar operações lógicas e lógica formal a maneira adulta na resolução de problemas ele está apto mas se ele não aprendeu se ele não teve referência e se ele não teve conhecimento como que ele vai usar dessa capacidade que verge que floresce de uma maneira tão intensa quando ele tem 15 anos ai ele diz assim a autoridade do adulto nessa fase pode ser contestada o adulto consciente seja pai professor ou evangelizador não deve se preocupar em demasia com esse fato mas os pais se preocupam por que ele diz assim as reais realidades do educador tanto sua capacidade intelectual como sua integridade moral são fundamentais para adquirir a confiança do jovem ora se o responsável se conscientizou da importância de dar os bons exemplos de ter as virtudes de trilhar o caminho certo ele não vai se preocupar se no futuro vai ser contestado pelo contrário essa fase onde o adolescente tem a capacidade de raciocinar é a fase onde a maturidade desses exemplos vão acontecer de uma forma mais intensa vão realmente ser interiorizados por que? porque nessa fase ele consegue raciocinar melhor então é óbvio que ele vai questionar porque ele está trabalhando o processo da lógica mas se ele raciocinar se ele questionar e tiver naquele que é o referenciador dele algo produtivo algo construtivo se ele consegue enxergar que o cara está no caminho certo ele não vai ser diferente pode demorar um pouco mais um pouco menos por que? porque os espíritos falaram nós temos etapas de compreensão para alguns é mais fácil compreender para outros não mas o caminho sempre nós vamos seguir a convivência é importante é um outro elemento compartilhar experiências então quando nós levamos nosso filho na casa espírita é quando a gente trabalha a sociabilização da nossa criança a gente está compartilhando experiências o nome do livro dona Joana é Educação do Espírito Introdução à Pedagogia Espírita do Walter Oliveira ele tem uma série de livros não é só esse são outros os exemplos como nós já falamos são imprescindíveis né ter paciência o Alberto Almeida posso dar um spoiler ele vai participar da nossa festa de final festa de comemoração do Natal ele é um estudioso espírita já era para falar nem sei se estão falando mas estou falando porque aí vocês já vão se preparando coloca na agenda não percam dia 20 de dezembro a nossa comemoração do Natal o Alberto Almeida é um estudioso da doutrina que foca em família relação pais e filhos relação homem e mulher casal é muito importante ouvir e ele fala que com o filho a gente tem que falar além da exaustão então você falou mil vezes e está exausto é aquilo que Jesus fala né fala duas mil vezes tem que falar além da exaustão tem que exemplificar além da exaustão por quê? porque pode ter filho nós temos minha mãe nós somos em quatro né e a maioria das famílias só acontece isso eu ensinei tudo igual para os meus filhos mas talvez um teve esse momento de compreensão mais rápido outro ainda não então se a gente desistir de exemplificar ou desistir de falar o que vai acontecer aquele que tem um ritmo de compreensão menos acelerado não vai pegar a informação tá e tempo gente confiar no tempo o tempo é nosso amigo né então ele vai a gente com o tempo vai florescer quantos de nós já poderíamos ter florescido com esse evangelho de Jesus no coração e ainda não florescemos não é tem virtudes que a gente já floresceu outras ainda não nós temos o tempo como um amigo nesse nosso caminhar caminhar certo né pra podermos trabalhar todas essas informações e eu queria finalizar dizendo duas coisas que eu achei bem legal queria resgatar uma informação que o o o o o o falou na última live dele da semana passada né que nós como como pais precisamos nos preocupar com o nosso desempenho é o sucesso do nosso filho né é é é é outra etapa não não está 100% sob o nosso controle mas esse desempenho que cada um de nós pode ter de se aprimorar cada dia buscando conhecimento convivendo ouvindo dando bons exemplos não é trilhando o caminho certo esse sim está sob a nossa responsabilidade como pai é confiando no tempo aproveitando o tempo né dando o seu melhor então eu achei isso tão importante né porque às vezes a gente está preocupado com o resultado lá na frente que demanda uma participação muito grande do espírito do nosso filho né mas às vezes a gente perde o foco no nosso desempenho como pais como educadores e lembrando se o pai já acolheu essa missão o que que acontece ele está capacitado para isso Deus não daria uma missão além do que os pais podem atuar então é buscar é esse contato com Deus né caminhar na trilha certa vai fazer com que o desempenho da missão seja melhor e queria finalizar que é de um modo geral né nós estamos com a nossa casa de oração fechada é temporariamente por conta das circunstâncias né e essa decisão é uma decisão fácil é uma decisão difícil ou é a decisão certa né então é pra é com certeza é a decisão certa né porque nós estamos dentro de um contexto de valorizar a vida então tudo que nós é fazemos que não colabora com a valorização da vida não pode estar num caminho certo né está com certeza num caminho equivocado e aí é fácil ou difícil pra nós trilharmos esse caminho é nós é o Acaminho da Luz tem buscado facilitadores pra isso esse momento das lives é um momento facilitador os estudos também foram promovidos pra que seja um um elemento facilitador nesse caminho nós teremos as orientações o acolhimento fraterno logo em breve são é outro recurso pra que nós possamos facilitar o trilhar desse momento dessa decisão então é assim que nós precisamos pensar não é nós precisamos pensar sempre no que é certo fazer porque quando nós estamos caminhando no bem nós estamos do lado com a divindade e aí nós vamos trabalhar todos os recursos que nós já temos ou buscar aqueles que nos faltam pra que esse caminho seja um caminho que floresça bons frutos e boas flores tá bom? acho que eu estourei cinco minutos só pra dar uma variadinha né? estou feliz aí com com a oportunidade obrigada viu Marco obrigada amigos pela pela oportunidade pelas palavras carinhosas e fiquem com Deus tá bom? eu que eu que agradeço em nome de todos muito obrigado por essa aula aí maravilhosa obrigado Lu e agora a gente vai com o Bruno encerrando beijo vem aí Bruno tchau vou buscar o Bruno aqui só um minutinho Bruno só um minutinho opa já encontrei o Bruno enquanto enquanto isso pessoal por favor já busquem as garrafas de água né? pra que a gente possa fazer aí as vibrações finais conectando o Bruno mais um minutinho mais um minutinho eita parece que eu parece que eu não tô vendo o Bruno mas no outro equipamento aqui ele já tá aparecendo o Bruno consegue falar alguma coisa? ele consegue ouvir o Bruno aí? o Bruno aí? opa caiu Bruno caiu deixa eu ver aqui caiu aqui algum probleminha colocando o Bruno novamente agora vai dar certo agora sim peço desculpa Marco realmente com tudo preto a tela aqui eu não tava vendo de forma alguma amigo bom te ver nós temos aí quatro minutinhos você consegue? claro vamos lá então vamos pro que interessa imagino que todos já em posse das suas águas né? vamos então pra vibrações de encerramento bom convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar envolvendo-o numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente deixando-o claro brilhante e levemente perfumado que os irmãos espirituais presentes no nosso lar que ainda não podem nos ajudar sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto também envoltas em muita luz rogando ao pai que a convivência seja fraterna e afável que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça iluminando o nosso cérebro atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos otimistas e repletos de fé e esperança esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico a depressão a culpa as angústias a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem atuam nos nossos sentimentos fortalecendo o auto perdão e o perdão ao próximo nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar sentimos esses fluidos bem-fazejos projetados em todo o nosso organismo nos proporcionando saúde energia e bem-estar nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso repazimento grato que estamos ao pai da vida vamos vibrar pelo nosso planeta emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a terra transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade pelo nosso país e pelos seus dirigentes e possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça que nosso amado Brasil seja pelo evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando pelo nosso acaminho da luz que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando pelos nossos familiares que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita que seus lares sejam protegidos e abençoados que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida que assim seja graças a Deus graças a Deus temos um minuto temos um minuto pai nosso para fechar pai nosso para fechar maravilha vamos lá e que bom que dou tempo né graças a Deus graças a Deus pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal agora e sempre que assim seja graças a Deus Bruno obrigado obrigado a todos até a próxima live às 10 horas né e até o próximo sábado é isso aí estamos juntos fiquem todos na paz de Deus obrigado gente tchau 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 tchau